Preciso que busque as gangues onde elas estão. Eu aproveito esse seu programa de tanta popularidade. Ambos os autores não somos corruptos, gente. Eu sei que há uma terra de ninguém, que é a internet, tudo bem. Então, nós temos que, de uma maneira mais, vamos dizer, palpável, a gente tem que se posicionar, somos dignos. E isso nos leva a uma integração de nação, de cultura. Não somos corruptos, não somos isso que, assim, de uma forma agressiva, nos jogam, assim, brutalmente. Não somos ladrões diante da Lei Rouanet. Procurem os verdadeiros buracos corruptos.